Vamos lá então, olha aí galera, hoje é dia do comediante. Porque a gente foi lembrado, né? Mas rapaz, mas não pode deixar de ser lembrado porque com certeza vocês levam alegria pra muita gente, não é isso? Que é muito importante, todo mundo vive com problemas, todo mundo tem problema, mas não é pra se entregar os problemas, é conviver com eles e procurar vida melhor. E através do trabalho que vocês fazem, com certeza as pessoas melhoram muito psicologicamente, não é isso? Vamos lá, Cartão, primeiro com você, como é que é essa história? O ditado rir é o melhor remédio, né? É o que a gente recomenda e nós trabalhamos causando risos nos outros, isso dá uma satisfação pra gente. E estamos aí, atividades estão em andamento, como a gente mesmo é chamada a nova geração do humor, né? Porque esse nome, a nova geração do humor, é essa alcunha aí que deram pra gente, que eu até falo pro João Cláudio e o Amauri, né? Que são amigos nossos e apoiadores. E o Viseu Andrade também. E o Viseu Andrade também, são apoiadores nossos. Tem o Guiga Ferreira, tem vários outros também. O Guiga Ferreira também é amigo da gente. Que a gente pensa assim, caramba, a gente tá entrando aí no meio que é eles que dominam, né? Será que vai dar treta? Não é que nada. Eles fizeram, foi dizer, a gente fez, foi sentir falta, porque demorou aparecer outros. É muito interessante. Aí eles gostam. É muito legal. E eu falo, eu disse, olha, Amauri, disse, eu, João Cláudio, vocês não vão durar pra sempre. Uma hora é nós mesmo que vamos assumir. Eu falei isso pro João Cláudio, eu disse, João Cláudio, vocês não vão durar pra sempre, não. Cedo ou tarde, quem vai assumir somos nós. Aí ele ou eu pra mim disse assim, o meu medo é esse. E esse daqui, esse Parnaibana, apresenta ele pra gente, olha, que a sumidade já não... Esse aqui é o Rony Amaral. É interessante que ele seja apresentado hoje no Dia do Comediante, porque apesar dele não estar ali na linha de frente no palco, mas ele tem um fator importante de participação, que é que ele é produtor de humor. Ele faz eventos de humor. E aqui em Teresina, ele fez o evento chamado Standapiano, que foi, vamos dizer assim, o primeiro evento formal mesmo de humor no Piauí. E o que foi interessante, sabe o que foi, Lécio? É porque a partir desse primeiro contato que todo mundo teve, nesse evento que houve a divulgação, o pessoal foi atrás, a gente descobriu que tinha outros humoristas aqui. Mas olha, tem outras pessoas que fazem stand-up. E aí as pessoas se conheceram, o evento não prosperou, vamos dizer assim, mas não foi negativo. Por quê? Porque todo mundo continuou amigo, continuou tendo contato e estamos aí fazendo a caminhada. E o encrosamento, né, o dia a dia é que vai enriquecendo aí essa estrada do humor, né? São muitos grupos de Teresina, mas tem também outros grupos em outros municípios de Teresina, de Standap? De Standap tem... Começou aqui em Teresina, né, e em outros lugares tem poucos. O Elionai lá em Floriano, tem um representante lá, o Elionai Carvalho. Muitas pessoas se espelharam nessa galera que começou, entendeu? Então o evento na verdade não prosperou de forma economicamente falando, né? Mas a quantidade de pessoas que foram atingidas não por um evento específico, porque o evento não continuou. Eu sei. Mas pela ideia da galera de seguir... E quais são os seus projetos agora para reunir essa galera, já que foi muito importante o primeiro encontro, né? Vamos ver então se a gente coloca todo mundo de novo, quem sabe... Me leva para Parnaíba, me leva para Parnaíba. Pode ser um campeonato de humorista. Tá parecendo um surfista, não tá? É parecendo um surfista. E não é surfista, eu pensei que fosse. Ele é de Parnaíba, é desses surfistas. Eu pensei que foi da Pedra do Sal, correndo naquelas ondas da Pedra do Sal, de Parnaíba. A gente pegou umas ondas assim, de vez em quando, assim... Legal demais. Então, a gente está pensando em fazer um comemorativo aí de três anos na sala Torquato Neto, né? Que foi... agora foi reformada, tá? Tá tudo de primeira, né? É o espaço ideal para vocês mostrar o trabalho de vocês, tá bom? Eu gostaria até bem que vocês fizessem eventos como esse, mas também que ampliassem mais um bocadinho. Trazendo pessoas de fora para dar curso, ministrar curso, fazer oficinas, não é isso? Para enriquecer mais essa história. É, e posso capacitar, galera. Para enriquecer, não é isso? É muito interessante, tá legal? Vou falar, dar um recadinho para você. Agora a gente vai dar mais outro recado? Já, já? Pois vamos, então, um de vocês, então, fazer uma arte. Pode ser. Eu sou, como diz o Bom Piauiense, eu sou mais para frente. Vai, pois bora. Mais para frente, fica, me mete as caras. É, pai, como vocês sabem, eu sou meio do interior, né? E hoje, aqui, eu estou feliz, gente. Está comemorando o dia do comediante. É sério, eu falei para a minha mãe, eu disse, Mãe, a sua sabe que dia é hoje? Ela olhou para mim e disse, é sexta-feira. Aí eu digo, não, mas hoje é o dia do comediante. Ela, ô, vantagem isso. Mas eu estou feliz, eu estou feliz. Eu vou até trazer hoje aqui, sabe quem? O Carlos Saide, para falar. Ele vai dar a opinião dele, deixa eu ver esse teu óculos aí em mim. A opinião do Carlos Saide sobre o dia do comediante. O Carlos Saide é o mago de aço da TV Cidade Verde. Olha o Carlos Saide aqui, ó. Hoje, hoje, se comemora o dia do comediante. Que não se sabe se é mais difícil no Piauí ser comediante ou jogador de futebol. E aí, e aí, e aí. Hoje em dia, o mais difícil, creio que deve ser, talvez, jogador de futebol, porque o número de pessoas, de atletas, está muito grande. Apesar do comeceio, está começando a vingar agora. Tá, exatamente, mas a crise está ruim. Até o palhaço está desempregado, rapaz, para você ver. Você é, rapaz. Até o palhaço está com problema, passando por situações. Aí, para você avaliar, está todo lugar, está ruim. E a gente se reclama, não é à toa, não, porque está difícil. As pessoas falam muito, para fazer humor no Piauí é difícil. Fazer arte no Piauí é difícil. Mas eu diria mais, eu diria que qualquer profissão, ela tem suas dificuldades, que devem ser superadas. E a questão de que fazer humor, que fazer arte, de modo geral, no Piauí é difícil. Não é tão difícil, não. Acho que, como qualquer outra profissão, se não tiver esforço, se não tiver dedicação, responsabilidade, você não vai para frente. Com certeza, muita criatividade, tá bom? Eu queria mandar um abraço para minha mãe, a minha avó, que está lá. Mas o nome do povo, então, é um monte.